Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar este relógio da Ripku, modelo masculino da coleção Detroit. Ele é um relógio com tábua de maré Tide, referência A1151. O vidro dele é de cristal mineral, o mostrador, ele tem um tom de asfalto, ele tem a textura do asfalto muito bacana. Note que na posição das 6 horas você encontra o calendário dia do mês. Na posição das 3 horas são os segundos do relógio. E o ponteiro central do relógio, ele é o ponteiro da tábua de maré que eu vou explicar a seguir. O relógio com caixa de aço, com acabamento grafite escovado, muito bonito, o detalhe da logomarca aí na coroa do relógio. O relógio é resistente a água 100 metros, a pulseira dele é de couro, reforçada, muito bonito. Ele tem também esse aro lateral que é polido, então ele dá um destaque extra aí ao relógio que deixa o modelo muito mais bacana. Ele tem duas chaves coisas aí, se você reparar né, você pode ver que é a coroa e a chave do ajuste da tábua de maré. O relógio ele possui também a fivela de aço, a tampa posterior rosqueada, o relógio realmente incrível com logomarcas aí, tanto na coroa como na lateral do relógio. Relógio realmente que é impressionante ao vivo, ele é incrível. A função Tide, que seria a tábua de maré, você pode ver que o ponteiro central dos segundos, ele tá perto da posição de nove, de duas e três horas, de uma e duas horas. O que quer dizer isso? Que a maré tá alta, descendo para a maré média, que tá vendo lá que fica entre a posição três, quatro horas ali, Middle Tide. Então, aí ele tá descendo, então isso quer dizer que o relógio está marcando que a maré era, está cheia e está descendo para a maré média e vai descer para maré baixa, que é Low Tide. Então, o relógio realmente é muito bacana, ele funciona muito bem aí, é um sistema analógico de tábua de maré, muito bacana. Você programou, ele vai ficar permanentemente aí. O relógio no meu punho, olha que legal, ele preenche bem, ele tem em torno de 48 milímetros, é um relógio relógio relativamente robusto, volumoso, mas ele é um relógio mais discreto, ele não é tão espesso, né? Isso favorece o relógio ser um pouco mais confortável. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, se tiverem mais alguma dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!